E o Bem-vindo Siqueira gravou um vídeo a respeito do Léo Lins. Como às vezes aparece bolsonarista por aqui, nós não vamos fugir do assunto. Vamos lá. Olá, minhas amigas e meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional e pela democracia, alegrias, muitas alegrias. Meus amigos, esta semana uma controvérsia ocorreu no campo do humor, no campo da comédia nacional. Não se trata da palhaçada dos políticos da direita, do nazi-fascista discurso do deputado na Câmara dos Deputados. Não se trata do fiasco engraçadíssimo de Dallagnol desfilando. Bom dia, Tereza Rabelo. Menos ainda do Moro tentando pegar carona e capitalizar antes de ser caçado. Não, tudo isto é muito curioso e muito cômico, embora desgraçado. Trata-se da graça, da comédia, do humor, dos limites do humor. Esta semana, a justiça mandou tirar do ar no YouTube um vídeo do comediante Léo Lins por agredir, por agressão às minorias, raça, etnia e por aí vai. Isso me levou a pensar sobre os limites do humor, a trazer para vocês essa discussão. O Fábio Porchat se posicionou ao lado de Léo Lins, contra a censura. Pode ter sido interpretado como pisando na bola, na verdade não é isso. Eu conheço o Porchat, mas o que o Porchat está dizendo é que, na verdade, o humor não pode ser censurado, é que as pessoas podem falar o que quiserem. Eu concordo com o Porchat, a liberdade de expressão é importantíssima. Cada um fala o que quiser, mas vale o ditado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. O Léo Lins tem todo o direito de falar de palavras racistas, homofóbicas, misóginas, de humor cruel, deselegante. Depois ele recebe lá os processos, ou as palavras que ele não gostaria de ouvir. De toda forma, eu penso que um ato da justiça mandando tirar do ar um canal, mandando tirar do ar um vídeo de humor, de pretenso humor, é um ato de censura. Deveria decorrer o processo legal do queixoso individualmente, que se sentiu atingido. Mas, enfim, justiça não é pra gente discutir, é pra acatar, ou pra entrar com recurso, se possível. E Porchat, como um bom espírito que é, meu amigo, entrou em defesa do que eles chamam de liberdade de expressão, dizendo, fala-se o que quer, ouve quem quer, quem não quiser não vai lá ouvir. Mas, às vezes, as pessoas são pegas desprevenidas. Imagina o Léo Lins fazendo uma piada sobre cadeirante, morrendo de rir porque o sujeito é paraplégico, a plateia inteira rindo do paraplégico, e uma pessoa da família que tem um paraplégico se sentindo profundamente constrangida na plateia. Ou fazendo piada com Marielle, como se fosse uma peneira furada, vazando, vazando água, vazando bebida no inferno. Imagine as pessoas próximas, os familiares de Marielle, a memória de Marielle. Há limites no humor. Há limites. O que se passa, na maior parte das vezes, com essa garotada, porque eu sou da velha guarda, e antes de mim existia a velha, velha guarda, Walter Dávila, Brandão Filho, Seu Peru, Rolando Lero, e eu tive o prazer do Costinha, do Zé Vasconcelos, Zezé Macedo, Berta Loran, toda essa gente que veio antes de mim no humor, Zé Trindade. Tive a oportunidade de conviver com eles e aprender ainda mais. A comédia, o humor, sobretudo o show de humor, que hoje chama-se stand-up, pertence a uma academia. Há uma forma acadêmica de fazê-lo. Não é feito assim, mamãe acha engraçado, minha família acha engraçado, eu vou subir no palco, vou ganhar 500 reais, vou embolsar o dinheiro, vai lá no piada, falando bobagem, e pronto. Não. Não. Mil vezes não. Há um profissionalismo, há uma história, há uma raiz que impõe limites na arte do humor e da comédia. A nossa profissão, a profissão de comédia, é que tem origem no palhaço. No palhaço de circo. No final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, o ator dramático Thaumat, francês, aderiu à Revolução de 1789 na França. Conquistou direitos para os artistas. E nesses direitos, veio o direito do palhaço de circo falar no picadeiro. O palhaço só fazia mímica e pantomima. É fundamental essa parte do vídeo, do Bem-vindo, gente, porque ele dá uma história. O Bem-vindo é um estudioso do teatro, é um estudioso da arte cênica, é um estudioso da arte também e da história. Então, ele traz esse contexto todo, ao invés de simplesmente criticar o Léo Lins. E ele, ao mesmo tempo, também explica qual é o posicionamento do Fábio Porchat. Vamos continuar assistindo. Ele passou a falar, passou a criar esquetes com falas. É o direito da liberdade de expressão. Foi otorgado aos palhaços de circo com a Revolução Francesa. Dali evoluiu-se para os pavilhões, onde Chaplin trabalhou com o irmão dele em vários pavilhões, à semelhança de circo e de teatro de revista, com esquetes. E dali foi evoluindo para o showman, que José de Vasconcelos trouxe para o Brasil no final da década de 40, início da década de 50. Ele foi aos Estados Unidos, viu o showman e José Vasconcelos criou Eu Sou, Eu Show o Espetáculo. E introduziu o showman, o show de humor no Brasil. Aí veio o Juca Chaves, veio Arito Ledo, Chico Anísio, vários outros. Depois veio uma garotada mais nova e introduziu o que havia moda nos Estados Unidos, stand-up, stand-up comedy. Mas continua seguindo a linha da comédia, continua seguindo a linha do comediante, baseado lá no palhaço de circo, que é uma coisa básica no palhaço de circo, que a gente aprende que é acadêmico, é a elegância, é a maneira como se diz as coisas. E o que se diz? Não se ofende a plateia, não se agride a plateia. Esta é a academia. Quem estiver fora disso, ou é porque não tem conhecimento, é ignorante das artes de comédia, ou porque quer agredir, lacrar, causar, e encontra público para isso. Se os fascistas bolsonaristas aplaudem o palhaço do mito, se o mito genocida encontra público para si próprio, a ponto de quase ganhar as eleições, por que não um comediante que se diz comediante, com origem de classe, burguesa, de baixa classe média, quase lumpesinato, aderindo à ideologia racista, homofóbica, misógina, violenta, radical, por que não ele não vai fazer a mesma coisa, não vai ser o bolsonarista do humor? É uma questão de origem de classe. Mas tanto o Porchat quanto o do Vivier, por exemplo, compreendem os limites do humor. São formados. Tem academia. Não falam bobagem. Não agridem. Sabem os limites do humor. Existe limite. A juíza Denise Frossar me dizia sempre, É lícito? É. É ético? Não. Nem tudo que é lícito é ético. É lícito o Léo Lins falar o que quiser em cena. Dizer sobretudo que a Marielle é uma peneira furada pelos tiros no inferno. Que ela está no inferno quando bebe e vaza pra todo lado por causa dos tiros que ela levou. Isso é um absurdo. Isso é de uma grosseria. Isso é buscar um humor mais rasteiro. Mas ele tem o direito de falar. Quem quiser é que meta um processo em cima dele. processo civil que se sinta prejudicado. Se retire do espetáculo. Tem o direito até de contrapor-se, levantar-se da plateia e dizer não admito que você fale isso. Ou seja, é o direito de todo cidadão. Quem fala o que quer ouve o que não quer. Mas eu estou falando dos limites do humor. Há tantas formas de fazer humor. O Costinha não dizia um palavrão nos shows dele. Ele me dizia, seu Costa me dizia, bem-vindo. Ele tinha uma voz grave. Eu não digo um palavrão no meu show. As pessoas pensam que eu falo palavrão. É a minha cara que é pornográfica. Eu não digo um palavrão. O máximo que ele dizia era a bichinha. A bichinha. Nunca disse um palavrão. Falou de eu procurar os shows dele. Os shows dele não tem palavrão. E todo mundo pensava que ele dizia palavrão. Não sou contra o palavrão, não. Tem a hora de ser bem empregado. Não sou contra a liberdade de expressão, não. Mas há limites. Há uma escola. Sobretudo, a elegância é a base do humor. Olha a elegância com que o Jô Soares faz o humor dele. Olha a elegância com o Chico Anísio fazia o humor dele. Olha a elegância do Walter Dávila na escolinha do professor Raimundo com que ele desfechava, fechava a escolinha. Suave, terno, tranquilo. E era uma gargalhada. É sobretudo a elegância. O palhaço de circo é grotesco. Grotesco. É uma figura grotesca. As crianças, às vezes, têm medo. Mas ele é elegante na pantomima, na brincadeira dele. As brincadeiras dele são suaves. Ele é elegante. Há uma elegância. Há um respeito para os limites. Então, quando você pega um garoto que acha que é engraçado, que não tem formação nenhuma, que vem de um berço de classe média mais reacionária possível, mais preconceituosa, e que diz piadas para um público preconceituoso que aplaude as bobagens que ele fala, ele se diz comediante. Sem saber as origens do comediante. Sem saber as origens do humor. O teatro de revista, por exemplo, da década de 50, 40, 50, no Rio de Janeiro, ele era feito com duple sans, ou seja, duplo sentido. Ninguém falava palavrão em cena. Era tudo com duplo sentido. Virgínia Lani com a marchinha empurra, empurra, empurra a carrocinha, aproveita a minha gente que a pipoca está quentinha. E assim por diante. Era muita coisa do duplo sentido, empurra a carrocinha que a pipoca está quentinha. As pessoas sabiam o que diziam, sabiam com elegância dizer. Houve a época do duplo sentido. agora não precisa mais duplo sentido. É bonito quando se faz duplo sentido. A plateia, inclusive, a gente aprende na linha de humor que a plateia ri na pausa, não ri da palavra. Quando você conta uma piada, eles não riem da última palavra. Eles riem da cara que você faz na pausa. Às vezes, antes do desfecho da piada, para, olha na plateia, ela já sabe, ele vai dizer isso. Aí você diz, a plateia confirma e cai na gargalhada. Na comédia, a mesma coisa. Na comédia teatral, quando a Fernanda faz uma comédia, a plateia ri nas pausas. É nas pausas que se ri. Não há necessidade de agressão. Não há necessidade de avançar os limites do humor. Se a pessoa ri, é porque ela é inteligente. Se ela é inteligente, ela é capaz de pegar o dublessence, pegar a elegância, pegar o sentido do humor. A escatologia, a agressividade, não compõe a origem nossa de classe, de categoria profissional, a origem do palhaço. O máximo de escatologia do palhaço era jogar talco, farinha de trigo na cara um do outro, pastelão, que isso vem da comédia da arte italiana. Mas não tem nada a ver, nada a ver com escatologia, com grosseria, para fazer uma plateia perversa sorrir e aplaudir as bobagens que são ditas. Então, defendendo a liberdade de expressão, questionando a questão da censura, porque é censura, eu venho colocar para vocês o que são os limites do humor. Porque é que deve ser elegante, ilimitado o humor. Limitado. Há limites. Você não pode sair contando a piada de um cadeirante paraplégico que tinha dificuldade de alcançar a jabuticabeira e cacaquicacacá, cacaquicacá. Tem que respeitar a dor do outro. Você não pode sair contando piada de preto à vontade, falando de escravatura. Ou você é proativo a favor dessas minorias com suas piadas, inserindo-as na civilização, ou você é um fascista, ou você é um desalmado, um cruel que não tem nada a ver com o humor. E está cheio. O que tem de estandapero que não é comediante, mas que se acha engraçadinho e vai falando as bobagens, fere, meus ouvidos, fere a memória e a ancestralidade dos comediantes, que nos baseamos numa chamada, aspas, academia de comédia. E isto se aprende na prática, isto se aprende observando os mestres. mas, enfim, volto a dizer, quem fala o que quer ouve o que não quer. Mas eu fiz essa intervenção para que vocês percebessem qual a minha posição nessa questão do humor, dos limites do humor. E a gente continua na luta pela democracia e pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao ser humano, pela compaixão, pelo altruísmo e não pelo egoísmo. Não pelo riso fácil conquistado às custas do grotesco, dos defeitos humanos mais sensíveis, das deficiências humanas. A gente sacaneia o avarento, o luxurioso, o ignorante, tudo isso faz parte do humor. Mas sacanear aleijado, deficiente, paraplégico, cego, assassinatos, isto é apelação. No mais, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um bom final de semana com muita alegria. Um abraço. Meu grande amigo Bem-vindo Siqueira, que vídeo maravilhoso, que história das artes que ele coloca para a gente, que privilégio a gente está vivendo no mesmo tempo do Bem-vindo Siqueira, em que ele traz essas informações o Bem-vindo Siqueira, o bem-vindo Siqueira, o bem-vindo Siqueira,